Como irei saber a quantidade de tijolos para a minha obra? E é no vídeo de hoje que nós vamos falar exatamente sobre isso, como calcular tijolos. Olá pessoal, para quem está chegando agora aqui no canal, deixa eu me apresentar, sou Jussione Borges e esse é o canal Casa de Pedreiro. Se você for construir uma casa ou até mesmo fazer um simples muro, e isso será preciso calcular todo o material dessa obra. E no vídeo de hoje nós vamos calcular tijolos, um dos principais materiais de uma construção. Mas antes de nós entrarmos para os nossos cálculos, eu já quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos para o nosso orçamento. Primeiro você vai fazer as medidas linear, As medidas linear são todas as medidas de comprimento onde vai parede. Depois de tirar as medidas linear, você vai definir a altura. Feito isso, você vai multiplicar o comprimento vezes a altura. Agora pessoal, vamos usar um exemplo para ficar mais fácil para nós entendermos. Vamos multiplicar essa medida para nós sabermos a quantidade de tijolos que vamos precisar para fazer essa parede. No nosso exemplo, ficará 70 de comprimento vezes 3 de altura. E nós vamos ter um total de 210 metros quadrados de parede. Agora nessa parede de exemplo, vamos colocar uma porta e uma janela. Para nós sabermos a quantidade de tijolos que vamos precisar, nós precisamos fazer o desconto da porta e da janela. A nossa janela vai ser de 1 de altura por 1,5 de largura, ficando um total de 1,5 metro quadrado para ser descontada. A nossa porta será de 2,10 vezes 80 de largura, que ficará um total de 1,68 metros a serem descontadas. Agora nós vamos somar a quantidade de metros quadrados da janela e a quantidade de metros quadrados da porta. Vamos somar os dois, que vai dar um total de 3,18 metros, que nós vamos descontar desses 210 metros quadrados, que é a medida da nossa parede. A nossa parede de 210 metros quadrados, nós vamos descontar 3,18 metros, que vai ficar 2,6 metros e 82 centímetros. Esse é o total que nós vamos precisar preencher com o tijolo. Agora pessoal, nós precisamos saber a medida do tijolo. O tijolo que eu vou usar como exemplo, ele tem 14 centímetros de altura por 26 centímetros de comprimento. que multiplicados, vai ficar um total de 0,0364. Esse é o espaço que um tijolo ocupa. Agora pessoal, nós vamos dividir. Vamos usar 1, que corresponde a 1 metro, ficando 1 dividido para 0,0364, que vai ter o total de 27,472. Então pessoal, caberia em 1 metro quadrado, 27 tijolos e meio. Mas nós iremos dar o desconto da massa. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Nós vamos falar simplesmente do tijolo. Nós iremos deixar um total de 25 tijolos, dentro de 1 metro quadrado. Agora pessoal, nós iremos multiplicar os 206 metros e 82 centímetros, que já estão em metros quadrados, vezes 25 tijolos, que é a quantidade de tijolos que cabem em cada metro quadrado. Então nós teremos um total de 5.170 tijolos a serem usados nessa parede de 206 metros quadrados e 82 centímetros. Lembrando pessoal, que aqui é só um exemplo, esse tamanho pode mudar, dependendo do tamanho da sua parede, ou até mesmo do tamanho do tijolos. Então esse é só um exemplo, mas essa é a forma que a gente usa para calcular tijolos. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero ter te ajudado, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aí nos seus comentários a sua opinião, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri